É rapaziada, finalzinho da pesca, coisa tá feia, começou a serenar, tá serenando o dia inteiro, frio, tudo molhado, mas corremos atrás aí, eu e Pedrão, e deu um resultado ainda, tá? Mesmo estando chovendo, molhado, tô com o narezinho aí, magre, variedade de peixe aí, ó. O Pedrão pegou, o Pedrão pegou a maioria hoje. Como sempre, né? É, como sempre não, eu tô tratando assim ultimamente, vagabundo. Mas hoje o Pedrão pegou, dá um joia pra galera aí, Pedrão. Como sempre o regaço. Hoje o Pedrão pegou a maioria, armamos o lambari, o tucunaré, o tucunarezinho, bateu, bateu umas tilapinhas e graças a Deus deu tudo bem, tudo certo. Valeu, rapaziada, valeu aí. Aí, ó, a pescaria tá tensa, alagado, eu e o Pedrão estamos na área aí, ó. Olha o que o Pedrão acabou de fisgar agora, olha aí. Fala aí, alguém conseguiu? Se viu, você pega não. Tucunaré, se ele pega? Ah, pega de jeito nenhum. Pega não, olha o bicho bonito aí, ó. Aê, rapaziada, valeu. Na batida sem minhoca, hein. Essa aqui é recém-nascida, nasceu agora. Agora eu vou esperar a avó, a mãe, o vô, o pai, os irmãos mais velhos. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Tchau.